Vamos falar agora deste final de semana, que teve dois eventos que ofereceram vários serviços para a comunidade. Em Colombo, o Ban de Comunidade aconteceu na Vila Zumbi. Vamos pra lá! O frio não espantou o pessoal da comunidade da Vila Zumbi, que participou do Ban de Comunidade no último domingo. A programação teve início às 10h30 da manhã, com a tradicional missa do Arraial da Aparecida. A importância é justamente essa, reunir a comunidade, celebrar a sua fé, celebrar também a sua unidade, e fazer com que esses recursos cheguem para que possamos ter a possibilidade de uma igreja nova em honra à Nossa Senhora Aparecida. O Arraial já é um evento tradicional do calendário aqui na região de Colombo, mas essa é a primeira vez que traz a parceria com o Ban de Comunidade, que junto com os seus parceiros disponibilizou diversos serviços à população. A importância é que vários parceiros que vieram para cá trazem benefícios, como consultoria para aposentadoria, nós temos aí os testes de glicemia, saúde, temos aí beleza, então tudo isso vem agregar à nossa comunidade. Oficinas de artesanato, maquiagem e até mesmo esmaltação das unhas estavam disponíveis de forma gratuita às mulheres. Para as crianças, brinquedos como cana elástica fizeram a diversão. Além de serviços como a ferição de pressão, teste de glicemia, orientações sobre planos odontológicos e funerários e assessoria jurídica para aposentadoria, aconteceram ao longo de todo o dia. É bom ter assim na vila, assim, um evento para animar o pessoal, né? É bom. Isso é muito bom para a vila, né? Para a região, isso é muito ótimo mesmo. A gente consegue medir a pressão, fazer testes aí da diabetes, né? Então a gente aproveita o domingão para isso. Gostei bastante daqui de fazer as maquiagens, agora fazer a unha. Vai sair daqui mais bonita? Mais bonita, com certeza. O Portoniza também, a gente está mostrando a nossa vila aqui, a nossa vila que tanto é amada, tanto é querida, e que o povo de bem, as famílias que estão aqui, recepcionam todos muito bem. Com certeza, foi um prazer participar, então, deste evento na Vila Zumbi. População realmente, justamente, descrita dessa maneira. Povo trabalhador e que merece, com certeza, este evento e muito mais. Seremos parceiros aí por muito tempo.